Música Bem vindos a mais um vídeo Estes são meus últimos dias em Londres e na Inglaterra em geral E eu resolvi fazer uma parada diferente nesse vídeo que eu nunca fiz no canal Meus amigos, esse aqui é um vídeo bem curto Que eu fui na rua perguntar para as pessoas onde é que fica os lugares famosos do Brasil Perguntei para as pessoas onde é que fica Rio de Janeiro, Floresta Amazônica, São Paulo e a capital do Brasil E os resultados vão te surpreender Então muito obrigado bem por patrocinar esse vídeo E como eu falei, esse aqui é um vídeo muito pequeno que vai direto ao ponto Então me fala o que vocês acharam desse vídeo no final e nos comentários Porque eu quero trazer mais conteúdos assim, pequenos só que vão direto ao ponto Bom, assiste o vídeo aí, até mais A gente agora está aqui na Piccadilly Que é uma das ruas mais movimentadas aqui de Londres, é uma praça e tal E eu vou perguntar se os ingleses, vamos ver se os ingleses sabem onde fica os lugares no Brasil Tipo, onde é que fica Rio de Janeiro, onde é que fica São Paulo, onde é que fica a capital do Brasil Então aqui tem um mapa do Brasil que eu mesmo fiz e vamos ver Aqui é a mapa do Brasil, eu sou do Brasil, ele é do Brasil E nós vamos perguntar algumas perguntas para ver o quanto você sabe do Brasil, do nosso país Ok, então todo mundo conhece Rio de Janeiro, certo? Você conhece Rio de Janeiro? Você pode apontar na mapa onde é Rio de Janeiro? Onde é que? Onde é que... Onde é que? Onde é que... Onde é que? Onde é que? Eu acho que é aqui Onde é? Eu acho que é aqui Não, Rio de Janeiro é aqui Esca Aqui Onde? Onde é que? Onde é que? Onde é? Sim, é, incrível Você acha que é aqui e você acha que é aqui? Eu acho que é aqui Ok, é aqui Não! Quase! Muito bem Ok, São Paulo é a maior cidade em toda a América, na América, na América, na América, na América É a maior cidade Você pode apontar onde São Paulo é? São Paulo São Paulo Não, não é na costa Não, não é na costa Não, não tem praia Não, não é na costa Rio de Janeiro tem praia Sim Mas São Paulo não tem praia Como aqui? Aqui? Sim É aqui, São Paulo Ah, eu estou muito feliz Não, não? Ok, São Paulo é aqui É quase na costa, 200 quilômetros Aqui Você está bem perto, porque está aqui Bem perto, bem perto Bem perto Bem perto, porque está aqui Bem perto Bem perto Vocês querem participar do meu vídeo? Bem perto Ok, a terceira pergunta é a capital do Brasil A capital do Brasil é Brasília Vocês conhecem onde é? Aqui? 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 É aqui Ah, está aqui Não tem ideia? Aqui? Não, não, está aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Brasília Sim, Brasília Bom, bom Mas vocês conhecem onde é? Não? Não Ok, está aqui Não, está aqui Não, está aqui Rio de Janeiro Não, está aqui Ok, ok A última pergunta O Amazon Rainforest É enorme É enorme É enorme É em Brasil? Sim, é em Brasil Não, não é? Não, não é? Onde você acha que é? Onde você acha que é? Amazon Rainforest É enorme Você conhece onde é Amazon Rainforest? É enorme É enorme É enorme Rádio É enorme Aqui Essa parte É isso Obrigado, brother Tchau Tchau É isso É isso É tudo isso É tudo isso É isso É isso Obrigado Tchau Tchau Eu acho que está aqui. Sim, sim, sim. Muito obrigado, pessoal. Tenha um bom dia. O último é o mais fácil. Amazônia. Você diz aqui? Vamos lá. Nós temos o estado do Amazônia. Manaus? Manaus é aqui. É isso aí. Você é o melhor. O melhor. O melhor. Viva o Brasil! Obrigado! Eu diria... Norte. Então, aqui? Aqui? Não, está aqui. Ah, não é. Eu estou muito desculpa, não tenho ideia. Não, está tudo bem. Obrigado por participar. Vamos colocar isso no YouTube, certo? Ok. Sim, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Ok, é isso aí, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado, né? Os caras da Bugara, hein? Acertaram onde é que é o Amazonas. Tá bom, é... Mesmo com o mapa do Brasil sendo... Acho que até está bom o mapa do Brasil, só que muita gente não sabe, cara. Tem uma maior galera falando que o Amazonas está aqui, o Amazonas é aqui e tal. Então, realmente, cara... Geografia de 0 a 10 para os ingleses, o que você dá, mano? Um... Cinco? Um cinco. É, eu daria um cinco também. É isso aí. Amazon Rainforest. É um grande rio. Você sabe onde é o Amazon Rainforest? É um rio no Brasil. Aqui, aqui. Então, todas essas partes. E aí?